Porque é a chuva que provoca as enchentes nos rios e tanto na terra mesmo que leva para dentro dos rios a areia. E vai depositando lá. E aí a gente vai lá e tira. E dentro dos rios tem as minas que as enchentes vêm e vai abastecendo o manancial. Se você tirar mais do que todo ano repõe, eu tiro no lugar hoje, esse ano, só o ano que vem para tirar nele de novo. Se não houver um reabastecimento por parte da natureza, fatalmente a areia vai exaurir. Nesse caso, a atividade é uma extração de areia, através de dragagem e inculso d'água. Então é uma mineração. E toda mineração precisa do engenheiro de minas para fazer a parte. Junto à NM já existia esse responsável técnico lá. E no caso precisa regularizar a parte ambiental, que é onde nós prestamos serviço. E entramos uma vez que precisou renovar a licença de funcionamento. E a partir disso já tem mais de 12 anos que a gente presta serviço para esse empreendimento. É, a Suprema Ambiental é a empresa que dá assessoria nessa área de documentação, licenciamento, relatórios anuais. E acompanhamento para que tudo entre dentro das normas. É uma alegria muito grande ter um cliente por muitos anos. E na prática, no nosso dia a dia, nós temos conseguido bastante isso. Eu tenho exemplo de cliente que está entre os 10 primeiros, há mais de 17 anos, mais de 15 anos. A gente tem uma política que nós, se cobramos muito, eu me cobro bastante. Da mesma forma, cobro dos meus colaboradores e acaba que eles mesmos cobram deles também para entregar mais ao cliente. Cuidar do negócio das pessoas é muito sério. Eu sempre falo isso, que a gente cuida do negócio deles, então a gente pega como se fosse nosso. E isso faz com que a gente, cada dia, cresça mais no nosso mercado, atinja mais clientes. E hoje, já prestando serviço em vários estados do Brasil, já são 12 estados. Nunca deixou a desejar não, tá? O Hélio aí é muito atencioso, muito gosta das coisas bem corretas, né? E procura dar assistência de toda a forma que a gente possa estar sempre de acordo com as leis ambientais, né? Nunca teve nenhuma multa, já teve várias fiscalizações, porque no passado a validade do licenciamento ambiental da extração mineral era dois anos, passou para seis anos, mas tem que cumprir as condicionantes, então no mínimo a cada dois anos continua sendo obrigatório apresentar um relatório de monitoramento ambiental para demonstrar como que está sendo feita a extração naquele local. E pelas imagens, pode observar que é uma área bem preservada e muitas vezes, quando você fala extração de areia, você acha que vai ter uma degradação e por isso que existe a engenharia de Minas e a engenharia ambiental para fazer essa exploração de forma correta. Então lá nunca teve nenhuma multa e já teve várias fiscalizações. Tem funcionado muito bem a parceria aí. Tem funcionado muito bem a parceria aí.